Oi gente, tudo bom? E hoje vou fazer um dos pratos clássicos da cozinha, estrogonofe de frango. Quem não gosta é tudo de bom, mas antes você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao preparo! Então aqui já liguei o fogo, aqui eu tenho o peito de frango, cortado assim em tiras, está vendo? Olha, vou colocar aqui um pouco de azeite e vou colocar aos poucos o peito de frango aqui cortadinho, sem temperar, sem nada, tá? Só o peito de frango assim, ó, cortado em tirinhas, tá? Fazendo em tirinhas, quem quiser pode colocar também, cortar em pedacinhos, tá? Em cubinhos, tá? Pode cortar também. Olha, você não vai colocar muito, tá? Por quê? Porque eu quero que come no fundo dessa panela aquela crostinha dourada, tá? Esse é o segredo de ter um estrogonofe bem saboroso, tá? Você vai saber a hora exata de virar o peito de frango aqui, os pedacinhos, porque ele sozinho se solta da panela, tá? Olha, já comecei a virar aqui, tá vendo? Olha, tá vendo? Ele fica douradinho, olha. Quando estiver dourado, daí que você vai virar, tá? Não precisa ficar virando toda hora, tá? Só quando a parte de baixo estiver dourada que você vai virando, ó. Olha isso, tá vendo? Ó, que beleza. E assim você vai fazer sucessivamente, tá? Com todas as levas que você fizer, ó. Tá vendo? Tem um pedacinho aqui que não quer virar. Ih, virou. Eu sei, gente, vocês vão falar, ai, que aí dá trabalho, demora, tal. Mas, gente, vale a pena, porque o sabor que fica é maravilhoso. Depois que eu virei, eu vou colocar um pouquinho de sal, gente. Mas é pouquinho mesmo, ó, bem pouquinho. Cada leva que você fizer, você vai acrescentar um titico de sal, tá? É pouquinho mesmo, tá bom? E assim você vai fazer sucessivamente. Caso precise mais um pouco de azeite, você coloca mais um pouquinho. Vai acrescentando, tá? E se caso você não tenha azeite, pode usar o óleo, tá? Não tem problema algum. Olha, acabei de fritar aqui, ó, o frango. Gente, que cheirinho bom que tá aqui, viu? Que cheirinho bom. Viu como é importante fritar aos poucos? Por quê? Se você coloca tudo de uma vez, ele vai juntar água. E não é isso que a gente quer. Então, vai fritandinho devagar. Tenha paciência que vai ficar muito bom. Garanto pra você. Por quê? Vai ficar essa crosta, tá? Caso precise, você acrescenta um pouquinho agora de azeite. O que eu vou fazer agora? Vou acrescentar aqui a cebola. Hum, que delícia! Eu vou acrescentar aqui a cebola, ó. Tá vendo? Todo aquele confundinho que ficou, ele vai passar tudo aqui, ó. Pra cebola e também depois para o frango de volta, olha. Hum! Olha que delícia! Você vai passando assim, ó. Na filher, tá vendo? Vai soltando. Vou acrescentar aqui, ó. Alho. E cabo. O alho dá um sabor incrível, né? Hum! Vou comer o arroz ali, ó. Já tá vendo o meu arroz. Olha isso. Agora o que eu vou acrescentar aqui? Extrato de tomate. Muito bem. Colocar ketchup. Uma mexida aqui. Hum! Vocês não tem ideia do cheiro que tá aqui na minha cozinha. Hum! Que beleza! Agora, vou voltar o frango. Olha que maravilha! Vou voltar aqui o frango. Fica até aquela linha, né? Solta dele mesmo. Melhor ainda, gente. Vai ser uma explosão de sabores. Agora vou até misturar aqui. E... Olha que maravilha! Olha que maravilha! E agora... Vou colocar aqui... Molho inglês. Hum! Que maravilha, hein? Muito bom! E vou acrescentar aqui creme de leite. Colocar... Costurar... Olha que maravilha! Olha que maravilha! Agora eu vou provar pra ver se tá bom de sal. Ó... Aqui... Pra mim falta mais um pouco Por isso que eu falo, é bom colocar os poucos Pra não ter problema depois no final, né? Vou colocar também Pimenta do rei Vou mexer aqui Está um sabor incrível Incrível Olha que delícia E agora vou deixar aqui em fogo baixo Por mais ou menos aqui uns 5 minutos só Tampar Daqui a pouco eu volto com vocês Já se passaram 5 minutos Olha que maravilha Olha isso Olha Está super cremoso Olha Olha isso Tudo de bom, hein? Ó Muito bom Não deixe de fazer, viu? Que você não vai se arrepender Eu garanto pra você Olha isso Ó Tudo de bom Viu que delícia que fica esse estrogonofe? Além de ser prático Não deixe de fazer pra sua família Que eles vão amar E eu vou ficando por aqui Deixa seu like Que ajuda bastante E compartilha aí no grupo do WhatsApp Pra família e pros amigos Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau